Som. Quantos estão felizes com Jesus? Aleluia. Glória a Deus, como Deus é bom, né? Irmãos, abra comigo, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Olha o pastor, está todo molhado aqui, encharcado. 3.1. Nós vamos ver sobre o seguinte tema, o batismo de fogo. Fala comigo, o batismo de fogo. Nós vamos procurar compreender o que significa isso, o que a Bíblia diz que o fogo faz na vida do cristão. O que aconteceu com os discípulos no Pentecostes. E nós vamos ver que a promessa de Deus com relação a esse batismo de fogo é para nós e para os nossos filhos. Mateus capítulo 3, versículo 1. Aqui o autor Mateus, o evangelista Mateus, cheio do Espírito Santo, ele diz. E naqueles dias apareceu João, o batista, pregando no deserto da Judéia. E dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Que disse, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Versículo 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não preso mais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também, agora está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Fala comigo, toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aí vem o versículo-chave daquilo que nós vamos falar nessa noite. E eu, em verdade, vos batizo com água. Aqui João Batista dizendo, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fala comigo, Jesus me batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí ele termina no 12, em sua mão tenha pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então a Bíblia está dizendo que você pode ser palha ou trigo. Trigo são os verdadeiros crentes. A palha são ou crentes superficiais, meia boca, ou os ímpios que não se arrependeram. Jesus está limpando a sua eira, ou seja, a sua colheita. E nós cremos que estamos vivendo o tempo do fim. Nós conhecemos diversas formas de batismo. Na Bíblia tem pelo menos quatro tipos de batismo. Mas há o melhor de todos os batismos que é o batismo com o Espírito Santo. Amém? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Coloca a mãozinha no seu coração e fala, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que significa isso? O que diz a Bíblia que o fogo faz? O que aconteceu com os discípulos no Pentecostes? E nós vamos ver que essa promessa gloriosa do batismo com o Espírito Santo e do batismo de fogo vem sobre cada um de nós, todos nós que somos filhos de Deus. Primeiro aspecto que eu queria trazer para vocês, de todo o simbolismo que existe com relação ao fogo. Para alguns especialistas, alguns eruditos, alguns estudiosos da Bíblia, eles dizem que o batismo com o Espírito Santo é uma coisa e o batismo de fogo é outra coisa. Alguns dizem que o batismo com o Espírito Santo é aquele derramar do Espírito, onde os dons espirituais e o fruto do Espírito é ativado na vida do crente de forma efusiva, extraordinária, você começa a ter as virtudes, as qualidades de Jesus na sua vida e manifestar os dons de poder e os cinco ministérios da igreja. Quais são os cinco ministérios da igreja? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E além disso, os nove dons de poder descritos lá em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Então, são ativados na sua vida quando você recebe sobre você o Espírito Santo. Nós precisamos entender, irmãos, que quando você nasce de novo, você nasce do Espírito. Às vezes tem gente que ao nascer de novo, já são batizados com o Espírito Santo. Sim ou não? Existem vários casos de pessoas que ao nascerem de novo, experimentam o batismo com o Espírito Santo na sua vida. Outros não. Alguns anos depois, na sua caminhada cristã, na medida em que eles vão se aprofundando no Senhor, num determinado momento ali, quando ele está buscando o Senhor, ou na leitura da palavra, ou num culto de avivamento, ou lá no seu quarto orando, de repente o Espírito Santo vem de forma coletiva ou individualizada, vem sobre ele e aí dons se manifestam. O mais comum é a manifestação do dom de língua. Amém? Fala comigo os dons de língua. Talvez você se pergunte, pastor, mas para mim ser batizado com o Espírito Santo, obviamente eu tenho que falar em línguas? Eu creio que não, tá, irmãos? Eu creio que você pode manifestar outros dons, porque a Bíblia deixa bem claro que nem todos falarão em outras línguas. O desejo de Deus é que todos tenham esse dom, como também outros dons de poder, como profecia, o dom de fé, de milagres e maravilhas, nove dons ali descritos em 1 Coríntios capítulo 12. Mas não é todo mundo que tem esse dom. Outros têm discernimento de espíritos, outros têm tradução das línguas estranhas para edificação do corpo de Cristo, então Paulo deixa muito claro nas suas cartas paulinas que nem todos terão esse dom, como também nem todos profetizarão e os dons serão manifestos de forma variada no seio da igreja, tá? Então, alguns teólogos acreditam que o batismo com o Espírito Santo e o batismo de fogo é a mesma coisa. Deus, fala comigo, batismo com o Espírito Santo e batismo de fogo é a mesma coisa. Agora, outros teólogos, e eu creio nessa segunda posicionamento, acreditam que o batismo com o Espírito Santo, esse derramar do Espírito Santo é uma coisa e o batismo de fogo talvez seja outra coisa que Jesus mencionou. Alguns teólogos acreditam que esse batismo com fogo é o batismo onde Deus nos permite passar por tribulações, provações, a fim de nos santificar para Ele, amém? E nós vamos ver alguns aspectos do fogo, do elemento fogo, trazendo para o dia a dia do cristão, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Talvez seja a mesma coisa, batismo com o Espírito Santo e batismo de fogo, o fogo apenas como um símbolo do Espírito Santo, até porque na Bíblia, várias vezes, por várias vezes, o fogo também é um símbolo do Espírito Santo. Assim como a água é um símbolo do Espírito Santo, a pomba é um símbolo do Espírito Santo, o fogo também é um símbolo do Espírito Santo, amém? O importante é isso, irmãos, é nós sermos batizados com o Espírito Santo e com o fogo. Fala comigo, o importante é eu ser batizado nas águas com o Espírito Santo e com o fogo também, amém? Não temas isso, se você estiver passando por alguma tribulação, provação, luta, dificuldade, isso faz parte do caminhar do cristão, do processo que a Bíblia chama de santificação. Não tem como o crente se refinar, se santificar, sem passar pelo fogo depurador. Então, o primeiro princípio que nós vamos ensinar é que o fogo refina e purifica. Fala comigo, o fogo refina e purifica. Por exemplo, nós sabemos que a água limpa o exterior da gente, por isso que a gente toma banho, para ficar cheirosinho, ninguém fica fedido. Não, a água nos limpa na parte exterior. Mas a Bíblia deixa entender que esse fogo de Deus, através das tribulações, problemas, lutas, provações, ele nos limpa, não apenas pela água da palavra e do Espírito Santo, de fora para dentro, mas também nos limpa no nosso interior. Fala comigo, fogo refina e purifica. Amém? Que tipo de coisa que Deus quer purificar no meu interior? Algumas sujeiras, né? Podem estar exteriores na nossa vida e que precisam também ser refinadas. Mas algumas imundícias, algumas sujeiras estão dentro de nós. Então, que haja uma reforma do Senhor na nossa vida. Sejam pecados externos ou pecados internos. Por exemplo, a falta de perdão é um pecado externo ou interno? Hein? Amargura, ressentimento. Interno. Então, existem pecados que são interiores e, por isso, o fogo do Espírito Santo queimando essas sujeiras, refinando o seu coração, o meu coração, nos purificando, nos reformando de dentro para fora, matando o mal que está lá no interior do nosso coração. E tudo isso, irmão, só pode ser extirpado através do Espírito Santo. Amém? Fala comigo, o Espírito Santo é aquele que me refina, como o fogo refina e purifica. O Espírito Santo é aquele que me santifica. Então, é bem interessante. Na medida em que nós somos cheios de poder de Deus, esse poder, ele vem de fora para dentro. Mas a revolução de Deus começa de dentro para fora. Amém? Começa com o novo nascimento, mas depois vem o batismo com o Espírito Santo, onde o poder de Deus vem de fora para dentro, mudando as coisas exteriores, mas também mudando o nosso interior. Só o Espírito Santo pode entrar nas recâmeras mais profundas da sua alma. Só o Espírito Santo pode mostrar coisas que estão lá dentro, sujas, que precisam ser purificadas, que precisam ser refinadas no seu interior. Por isso, o salmista disse, sonda-me, ó Deus, e vê-se em mim algum caminho mal, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. O salmista reconhecia que além de pecados exteriores, existiam mazelas interiores dentro da sua alma, e por isso, ele pedia a Deus que o sondasse com o seu Espírito, para que a partir de dentro também houvesse uma revolução, um refinar de Deus, uma purificação no seu interior. E aí surge uma perguntinha, meu irmão, como é que está o teu coração diante de Deus? Será que está tudo bem resolvido? Será que não existe ódio, ressentimento, mágoa, falta de perdão, situações que te prendem ao passado? O que a Bíblia diz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, possigo para o alvo. E qual é o alvo? Ser semelhante a Jesus. Quantos aqui querem ser semelhantes a Jesus? Dá um glória a Deus, fala, Senhor, eu quero. Ser semelhante a Jesus. Vocês acham que Jesus tinha alguma coisa mal resolvida dentro dele, irmãos? Não. Jesus foi tentado em tudo, porém não pecou. Por quê? Porque as coisas exteriores, ele não deixava entrar no seu coração. Um exemplo é as ofensas. Eu tenho ensinado para vocês, a ofensa só pousa no seu coração se você permite. Então, quanto mais rápido você for no gatilho do perdão, menos a ofensa pousará no seu coração. Vamos falar junto? Quanto mais rápido eu for no gatilho do perdão, que é a arma do crente. Fala assim, menos possibilidade da ofensa pousar no meu coração. Amém, irmãos? Na vida a gente tem que aprender a relevar muitas coisas, a perdoar aqueles que nos ofenderam. Da mesma maneira que Deus nos perdoou, irmãos, nós precisamos perdoar as pessoas. Não estou dizendo para você virar melhor amigo daquela pessoa que massacrou o teu coração e talvez destruiu as suas emoções. Não, amizade é uma escolha sua. É uma opção sua. Amém? Mas perdão é obrigatório, é mandamento a todo cristão. Então, o que Deus está falando é que esse fogo quer passar dentro do nosso coração, refinando a nossa vida, purificando a nossa alma e queimando dentro de nós todas as mazelas que nos impedem de fluir em Deus e de crescer no Senhor. Amém? Quantos querem crescer no Senhor? Então, lembre-se disso. Você precisa resolver o seu coração. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as fontes da vida. O teu coração tem que ser uma fonte de vida e não uma fonte de mágoa. Mágoa significa má água, uma água tóxica, uma água suja. A Bíblia diz que aquele que guarda amargura no seu coração se priva da graça de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 12. E além disso, ele contamina muitos por ter uma raiz de amargura dentro dele. Você já viu? Uma pessoa chateada com outra pessoa, ele vem e contamina você. Você quer ser uma pessoa contaminante, tóxica ou uma pessoa curada, livre, liberta, sarada pelo poder de Deus? Irmãos, você só vai conseguir curar pessoas, sarar pessoas, na medida que você se permitir ser purificado e refinado pelo fogo do Espírito Santo no teu interior. Amém? Segunda coisa que o fogo do Espírito Santo faz no nosso coração é que o fogo consome. Fala comigo, o fogo consome. Não é lindo quando a gente está fazendo um churrasco, né? Ou então a gente faz uma fogueira, uma chaca, numa fazenda. Você vê aquele fogo levantar e o fogo fica se consumindo. Ele, além de se consumir, consome também a madeira embaixo. Assim deve ser a nossa vida no altar diante de Deus. Que cada dia da nossa vida nós possamos nos consumir na presença do Senhor. Amém? Fala comigo, o fogo consome. Ou seja, Deus está falando conosco, precisamos queimar o nosso amor a este mundo. Amor às coisas materiais. Amor ao desejo de aplauso das pessoas. Sabe, queimar o nosso temor de homens e mulheres. Queimar também a nossa ambição egoísta. Queimar a nossa personalidade difícil. Queimar o nosso gênio indomável. Queimar aquelas características que você detesta na sua vida e que prejudicam as suas relações. Isso só é possível na presença do Espírito Santo. Não tenha vergonha de chorar aos pés de Jesus. De se expor diante desse fogo que consome. Consome tudo aquilo que não presta. Consome toda a sujeira. Ou seja, tem um fator positivo dessa consumação. Que é nós nos desgastarmos. Ou seja, nos dedicarmos diante do altar do Senhor. Mas tem um fator negativo que é esse que eu estou falando. Coisas ruins precisam ser queimadas no nosso interior. Amém? Uma das coisas que me dá muita alegria, querido, é que os melhores anos da minha vida. Eu dediquei ao Senhor. Amém? Desde a minha adolescência, juventude, até a fase madura agora. Já aos 43 anos. Eu dediquei a minha vida no altar do Senhor. Amém? Quantos querem se consumir na presença do fogo do Altíssimo? A Bíblia diz lá em Levíticos. Que o fogo arderá continuamente no altar. Sabe, irmãos? Tudo que Satanás quer é que esse fogo que existe no teu interior, no teu coração, se apague. Quantas e quantas pessoas nesse Covid, nessa pandemia, deixaram com que a chama de Deus, o fogo de Deus, no seu interior, se apagasse. Vamos reastender essa chama, irmãos. E essa chama para crescer e se consumir de forma maior e mais extraordinária, cada brasinha precisa se unir. Amém? Uma brasinha sozinha não faz churrasco. Mas várias brasinhas unidas fazem um fogo maravilhoso. Sim ou não? Então, imagina se cada crente, cada irmão que aqui está, estiver se consumindo diante do Senhor, queimando aquilo que não presta. Mas também se colocando diante do altar do Senhor, no melhor dos seus anos, no melhor da sua vida, no melhor do seu tempo, no melhor dos seus recursos, no melhor das suas capacidades diante do Senhor. Essas brasinhas todas unidas vão pegar fogo para Deus. Amém? Cada um de vocês tem dons e talentos maravilhosos. Não tem ninguém aqui que não tem capacidades. Fiquei feliz, né, ontem, as meninas lá, expondo, né, seus talentos, as suas qualidades, lá na feira das empreendedoras, mulheres. Que coisa linda! Dons, talentos. Você tem talento, você tem dons, você tem capacidades. E você sabia que todo dom e capacidade que Deus te dá, um dia Ele vai cobrar você disso. O que que você fez com isso? Você usou esses dons e talentos para a glória de Deus ou para a glória do eu? Ou às vezes tem gente que usa os dons e talentos para fazer coisa errada. Não, irmão, os teus dons e talentos, as tuas capacidades são para a glória de Deus. Paulo fala, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de... Até as coisinhas mais triviais e pequeninas, como comer e beber, tem que ser feitas para a glória de Deus. Imagina o teu trabalho. Imagina os teus estudos. Imagina as tuas capacidades, dons e talentos. Quanto mais você se dedica aos teus dons, os teus talentos, as tuas capacidades, ao propósito, ao chamado de Deus na sua vida, mais Deus vai dando graça e força e capacitação para você. Amém? É igual, por exemplo, a pregação. Quanto mais você prega, melhor você fica. É igual um vendedor. Quanto mais ele vai vendendo, mais ele se capacita. Sim ou não? Um professor. Quanto mais ele dá aula, mais graça em dar aula e melhor a sua didática. Assim também, querido. Quer comais, quer bebais, quer detalhes da sua vida. Quer coisas pequenas, quer coisas grandes. Consuma tudo isso diante do fogo do Senhor. Amém? Às vezes você, marido, mulher, necessita desse batismo de fogo, desse batismo de poder, desse batismo do Espírito Santo, para que Deus se capacite a ganhar toda a sua família. Você que é filho, ganhar os seus pais. Você que é marido, ganhar a sua esposa. Você que é esposa, em oração e intercessão. Sendo um bom exemplo de uma mulher de Deus, dentro do seu lar, dentro da sua família. Esse fogo arderá continuamente no altar do Senhor. E onde a luz de Deus brilha, as trevas se dissipam. Amém? Através da sua vida, Deus só precisa de uma velhinha dentro da sua casa. E essa velhinha é você. Fala comigo, eu sou um farol, uma lanterna, uma vela cheia do fogo de Deus na minha casa. Deus precisa de um só, para separar aquela família toda, para a salvação, irmãos. E isso é lindo, essa pessoa é você. Parabéns por vir no culto. Amém? Parabéns por todo domingo você estar aqui, às vezes na quarta-feira, quem puder vir também. Aprender mais de Deus, para que a nossa chama vá crescendo. Eu não consigo entender cristãos que vêm uma vez por mês na igreja. Não consigo entender. Para mim, um cristão tem que, no mínimo, uma vez por semana ir na igreja. E mais do que isso, por uma questão de sobrevivência espiritual, todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias, precisa se dedicar em oração e leitura da palavra diante de Deus. Amém? Uma vida devocional. Se você ficar também só de domingo em domingo, só abre a Bíblia no domingo, é pouco. É como se você só comesse uma vez por semana, irmão. Você vai atrofiar a sua fé. Mas se você quer herder nesse fogo que consome diante do Senhor, ser um lumieiro de Deus, ter uma lamparina em meio às trevas, se consumir diante do altar de Deus, se dedicar aos pés de Jesus, se consumir nos seus melhores anos diante de Deus, se junte à comunidade de fé. Amém? A igreja é uns aos outros. Fala comigo, ser igreja é uns aos outros. Você precisa de mim, eu preciso de você, você precisa do irmão que está do seu lado, nós precisamos uns dos outros. Essa semana foi uma das semanas mais difíceis da nossa vida. E nós precisamos dos irmãos. Sábado estava reunido com o pessoal do presbitério, o pastor Rio, do Rafa, o PC, eu abri meu coração para eles e meus irmãos, eu preciso da oração de vocês. Nós precisamos. Graças a Deus estamos vencendo, são dificuldades normais que qualquer ser humano passa, mas irmãos, se não for Jesus, nós não temos força diante das dificuldades. Sim ou não? Sim. É Ele quem nos dá força, por isso nós precisamos dos irmãos, para abrir o coração, para pedir oração, não tenha vergonha de pedir oração. O dia inteiro, se você me acompanhasse durante o dia, você ia ver, eu passo o dia inteiro orando pelas pessoas, irmãos, o tempo todo, gravando áudios, mandando, pastor ora por mim, por isso, por aquilo, por aquilo, claro que às vezes eu não consigo na hora, porque eu estou atendendo alguém, fazendo uma visita, fazendo várias coisas, mas se você me acompanhasse, você ia ver, ao longo do dia, eu fazendo várias vezes oração pelas pessoas. Não tenha vergonha de pedir oração. Não tenha vergonha de abrir o coração com alguém que é maduro, com alguém que possa orar por você. Às vezes, tudo o que nós precisamos é de um ombro amigo, sim ou não? E daí a importância da comunidade, daí a importância do nosso irmão, Rildão tem sido um parceiro, o Rafa também, desde o início dessa obra. Irmão, sozinho, eu não faria, isso não aconteceria. Mas juntos nós somos mais fortes. Amém? Fala comigo, juntos, nós somos mais fortes. Várias brasazinhas, por mais que se sintam pequenas, parecem que estão apagando. Quando elas se unem, desculpa, quando elas se unem, um grande fogaréu de Deus é acendido nos corações. Amém? E isso é lindo, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Será que você tem orado pelo seu pastor? Será que você tem orado por outros irmãos? Será que você, sabe, eu tenho aprendido isso, quanto mais nós oramos pelas pessoas, mais Deus vem e cuida das nossas coisas. Fala comigo, quanto mais eu orar pelos outros, mais Deus vem e cuida das minhas coisas. Amém? Quem recebe essa palavra sobre a tua vida? Irmãos, isso é uma verdade espiritual. Parece que quando Deus te vê como um intercessor, quando alguém está clamando em favor de outras pessoas, Deus olha lá do céu e fala, esse entendeu o meu coração. Esse compreendeu o meu coração generoso, compassivo, misericordioso, cuidadoso, zeloso, preocupado, sensível com a dor do outro. E aí Deus vem e interage, Ele intervém na tua situação. Amém? Todos nós passamos por problemas. Às vezes a gente pensa que é só nós que estamos passando por problemas. Sim ou não, irmãos? O diabo quer que você pense que só você passa por problemas. Isso é uma das coisas que a gente mais escuta no gabinete. Pastor, mas por que que tudo dá errado comigo? Pastor, por que que parece que só eu tenho um problema? Isso é o que o diabo quer que você pense. A Bíblia diz que lá num determinado trecho, se eu não me engano, em Pedro, diz que todos nós passamos por esse fogo depurador, pelas provações, pelas tribulações. E assim como nós passamos pelas tribulações, todos os demais crentes, ao longo das eras, dos tempos, do mundo, também passam por lutas e por dificuldades. Irmão, quando você começar a ouvir mais as pessoas, você vai ver que o seu problema é desse tamanhozinho. Sim ou não? Quem trabalha aqui com pessoas sabe do que eu estou falando. Quando você começa a escutar o problema das pessoas, você vai ver que o teu problema é desse tamanhinho. Sim ou não? Sim. Então se coloque ao lado de pessoas e deixe o fogo de Deus consumir você. As coisas ruins serão consumidas e destruídas. As coisas boas serão afloradas, serão erguidas pelo Senhor. Amém? Fala comigo, fogo consome. Fala comigo, fogo arderá continuamente diante do altar do Senhor. Olha só que tremendo. Então se você quer ter o fogo do Espírito Santo na tua vida, você precisa estar diante do altar do Senhor. Quem não está no altar do Senhor, não tem fogo queimando a sua lenha. É interessante, eu aprendi essa semana, a lenha que era usada nos holocaustos, eram lenhas aromáticas. Olha como é gostoso a gente aprender com outros irmãos. Sabia disso? A lenha que era usada nos sacrifícios, eram lenhas aromáticas. Se colocava o holocausto ali, o carneirinho, o pombinho, ou o novilho, eram colocadas em madeiras aromáticas. Quando aquela carne era consumida pelo fogo, junto com a lenha, que era aromática, subia um perfume, um aroma suave diante do Senhor. Porque a carne em si, se não é uma madeira aromática, ela fede, sim ou não? Aquele cheiro de carne queimada. Mas quando é colocada numa lenha correta, aromática, o aroma sobe diante do Senhor. Amém? O que que Paulo disse que nós somos? O bom perfume de Cristo. Quando você queimar diante do altar do Senhor, quanto mais você se dedicar, se consagrar, se santificar, se dedicar, crescer de fé em fé, de glória em glória, mais esse aroma suave sobe diante das narinas do Senhor. Terceiro pontinho, querido. Fala comigo. O fogo ilumina. O fogo também ilumina. Sim ou não? Está numa escuridão, numa fazenda, liga uma fogueira, ilumina aquele ambiente. Uma lamparina ilumina um quarto. Uma velinha apagou a luz, deu um blackout. Acende uma velinha, acende a luz. O fogo ilumina. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo trará luz para a sua vida. O fará livrar-se de heresias, de enganos, de mentiras. É melhor do que qualquer tipo de educação secular aí fora. O batismo do fogo faz a Bíblia um livro de revelação para você. E cada página você é tocado por aquele fogo. E aquilo ilumina a sua vida. O Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Toda vez que nós estamos no altar do Senhor, diante do Espírito Santo, que é como um fogo, é um fogo que consome, é um fogo que ilumina. Os nossos olhos são iluminados diante da palavra de Deus. E tem segredos na palavra que Deus vai falar só para você. Por isso que é importante você ter um caderninho, irmão. Cumpre um caderninho, um caderninho de Deus. Uma agendinha, olha ali, ó. A Aninha tem, levanta aí, Aninha. Olha lá, um caderninho. Vem para o culto, traz o teu caderninho, faz as suas anotações, olha lá. Né? Levanta aí também. Olha lá, ó. Você precisa de um caderninho com Deus. Porque às vezes aquilo que Deus falou no teu coração, Deus só falou para você. E é importante guardar, porque uma hora ou outra Deus pode te usar com isso. Pode usar aquilo que você armazenou ao longo de uma vida. Amém? Aprenda a anotar aquilo que você está aprendendo na palavra de Deus. O fogo ilumina e toda vez que a luz vem, o fogo vem, porque esse batismo do fogo faz com que a Bíblia seja não só mais um livro, mas o livro, como a revelação do coração de Deus em cada página que você olheia. Por isso, antes de ler a Bíblia, irmão, ore sob a Bíblia. Fala comigo antes de ler a Bíblia. Ore sob a Bíblia. É importante isso, você colocar as mãos, orar e falar, Senhor, fala comigo. Fala comigo pela tua palavra. Me ilumina. A revelação já está toda ali. O que nós vamos ter da parte do Espírito Santo é uma iluminação. Amém? Tudo que Deus queria revelar aos homens já está na Bíblia Sagrada. Ela é inerrante. Ela é infalível. Ela é suficiente para mim e para você. Fala comigo. Inerrante, infalível e suficiente. Ou seja, tudo o que você realmente precisa para ser salvo, para ser transformado, para que a tua vida seja viva e eficaz, funcione, ande bem, seja abençoada. Está ali. Está na palavra de Deus. Ela é inerrante, por quê? Porque ela não contém erros nos seus escritos originais. Ela é infalível porque ela não falha. Se você aplicar na sua vida, ela não vai falhar. Você vai ver ela funcionar. Sim ou não? Quarto ponto, irmãos. O fogo aquece. Fala comigo. O fogo aquece. Esse batismo com o Espírito Santo, esse batismo de fogo, ele aquece o seu e o meu coração. Assim como o ferro, né? Como é antes e depois de ter entrado em contato com o fogo, quando entra no fogo e aquece, acontece uma transformação naquele ferro. Assim também, irmãos, quando nós entramos num ambiente profético, num ambiente cheio do Espírito Santo, numa igreja graciosa, né? Cheia de Deus. No teu quarto ali de oração, num ambiente ali, você sozinho com Deus. você entra como uma pedra de ferro e você sai dali uma ferramenta nas mãos de Deus. Amém? Alguém capacitado, alguém transformado, alguém modificado pelo poder de Deus é uma grande necessidade hoje para a igreja, para ministros, mas também para os membros. O amor. O amor de Deus nos transforma, o amor de Deus nos revoluciona. O amor com relação aos perdidos, o amor com relação aos irmãos, o amor pela causa de Deus, isso só é possível debaixo do batismo do fogo de Deus. Muitas vezes só conseguimos convencer a mente do pecador, o intelecto do pecador, mas não a sua necessidade espiritual, porque muitas vezes nós mesmos não fomos batizados com o Espírito Santo de Deus. Amém? É o Espírito Santo quem convence o outro, na medida que você vai pregando o Evangelho, debaixo de oração, debaixo da unção de Deus, quem convence o outro, o pecador, do seu pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Tem muita gente querendo fazer a função do Espírito Santo. Quem enfiar o Evangelho com ela abaixo não funciona, irmão. forçando a barra, se tornando um crente chato, um cristão careta, cafona, xarope. Não! Pregue o Evangelho debaixo de oração e peça que o Espírito Santo entre naquele coração. Amém? Às vezes vai demorar, não é na hora que você quer, mas uma hora a Bíblia diz que a palavra é como um martelo que esmiúça a penha. Uma hora aquele coração que talvez esteja duro vai ser quebrado e amolecido e quebrantado diante do Senhor. Se ele não ouvir, às vezes, as tuas palavras, Deus vai usar outras pessoas, outras circunstâncias, situações para quebrar, para promover a restauração, a libertação e a cura daquelas pessoas diante do Senhor. que o Senhor nos capacite a pregar o Evangelho. Amém? Sejamos cheios do óleo de Deus, da unção de Deus. Como diz o Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A Bíblia diz, prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Lá em Eclesiastes, a Bíblia diz que nunca falte óleo fresco sobre a tua cabeça e vestes brancas diante do Senhor. Coloca a mãozinha na sua cabeça, fala assim, que nunca falte o óleo fresco do Espírito Santo sobre a minha cabeça. Agora, coloca a mão no seu coração e fala que nunca falte vestes brancas, vestes de justiça, boas obras para a glória de Deus na minha vida. Olha só que interessante que diz Eclesiastes, é óleo fresco, ou seja, capacitação fresca, ou seja, diária, contínua, permanente do Senhor sobre a tua vida, mas também vestes brancas, vestes de justiça, uma vida reta, íntegra, correta, honesta, sincera diante de Deus. É fácil? Não. No mundo poluído, sujo, corrompido que nós vivemos, é um desafio para mim e para você. Sim ou não? Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos conseguir. Amém? Segura no teu coração e fala assim, é o Espírito Santo que é a minha força, é o Espírito Santo que me capacita, eu aprendi num livro tremendo chamado Diário de David Brenner, um grande missionário norte-americano que pregou e ganhou uma tribo inteira indígena para Jesus quando ninguém nunca havia levado o Evangelho no meio dos nativos norte-americanos. Ele influenciou positivamente com a sua vida, com o seu exemplo dedicado diante do altar do Senhor, horas e horas em oração, pregando o Evangelho, ele teve seis anos de ministério, com 27 anos morreu de tuberculose, foi levado para o céu, irmãos, mas a vida daquele jovem foi tão impactante que transformou o coração de um dos maiores avivalistas norte-americanos chamado Jonathan Edwards, talvez você já ouviu falar dele. Jonathan Edwards, esse grande avivalista, ele diz que se não é a graça de Deus nos sustentando, nos segurando na sua pregação chamada pecadores nas mãos de um Deus irado, ele diz se não é as mãos graciosas de Deus nos sustentando, a terra se abriria e o inferno nos consumiria por causa do nosso pecado, por causa da ira de Deus com relação ao pecado. E aí nós entendemos aquilo que Paulo diz lá em Gálatas, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, fala comigo, eu que estou de pé, devo cuidar para não cair, mas quem é que me sustenta de pé, irmãos? é a graça de Deus, não é você, não é a tua habilidade, não é porque você vem na casa na rocha, não é porque você é bonitinho, é porque você é vistoso, não, é a graça de Deus que nos faz permanecer de pé, amém? Fala comigo, é a sua graça, é a sua força, é aquilo que Paulo diz que quando sou fraco, aí que eu sou forte, porque a força de Deus, a glória de Deus, repousa sobre nós através do Espírito Santo, aleluia, o fogo aquece, então, preste atenção, o quinto princípio, o fogo produz energia, fala comigo, o fogo produz energia, talvez parece que as suas baterias estão se esgotando, principalmente no final do ano, não sei vocês, eu me sinto assim também, a partir de outubro, parece que a nossa bateria já está se esgotando, sim ou não? Emocionalmente, fisicamente, a gente já é doido para tirar uns diazinhos de folga, de férias, será que é só comigo que acontece isso? Com vocês também, sim ou não? E o descanso é um princípio de Deus, irmãos, não venda suas férias, tire tempo de férias com a sua família, não viva uma vida louca, consumista, materialista, guarde um recurso e um dinheirinho para você tirar dias de férias, só que muitas vezes também acontece na vida espiritual, parece que a nossa energia está se esvaindo, e a Bíblia nos ensina que apenas o fogo do Espírito Santo pode produzir energia com relação ao nosso trabalho, tanto do nosso dia a dia, como também o trabalho na seara do Senhor, assim como uma locomotiva ela precisa de lenha e de fogo, e quando tem lenha, quando tem fogo, tem energia, sim ou não? Assim, a máquina humana precisa da energia do fogo do Espírito Santo, do calor do Espírito Santo, nós só funcionamos com o Espírito Santo, o Espírito Santo é o óleo que lubrifica as engrenagens da vida, fala comigo, o Espírito Santo é o óleo que lubrifica as engrenagens da vida, você já viu um motor sem óleo, um carro sem combustível, uma locomotiva sem energia que o fogo produz lá dentro, não anda, não serve para nada, assim o crente sem o Espírito Santo, se você só se alimentar da carne, ou seja, da natureza pecaminosa, de pecados, de coisas erradas, aquilo vai se esvaindo de você, a presença do Espírito Santo vai desaparecendo da sua vida, porque você começa a entristecer o Espírito Santo, ele começa a alertá-lo, falar com você, de alguma maneira interagir na sua vida, e você tem que reagir com arrependimento, com mudança de vida, mudança de comportamento, para que esse fogo possa novamente produzir energia e trabalhar dentro de você, às vezes nós vemos grandes igrejas com muitos aparatos, mas mortas espiritualmente, por quê? Porque o fogo do Espírito não está ali, não existe energia espiritual, não existe poder de Deus, não existe trabalho do Espírito Santo, todo cristão que tem recebido o batismo com o Espírito Santo, produzirá muito trabalho para a causa do Evangelho, amém? Se você é cheio do Espírito Santo, você não tem como ficar calado, se você é cheio do Espírito Santo, Deus vai mandar necessitados do seu lado, e quando ele mandar esses necessitados, você vai interagir, você vai influenciar, você que é uma chaminha, uma brasinha de fogo para Deus, você vai incendiar outros corações para o Senhor, amém? Glória a Deus, você produzirá muito trabalho, muita energia, muita graça, muito poder, um exemplo são os apóstolos, todos eles fizeram a diferença na sua geração, todos eles morreram ali, claro, de forma, aquela época tinha uma perseguição terrível, principalmente ali a partir do ano 67 d.C., com Nero, até o ano 170 d.C., perseguição terrível, mas eles fizeram a diferença, eles trabalharam muito na causa do Senhor, todos eles porque eram cheios do fogo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, amém? e por último, irmãos, o fogo se espalha, fala comigo, o fogo se espalha, quem está cheio do fogo de Deus aí? Talvez você não esteja, mas você quer isso para a sua vida? Como eu escuto muitas vezes, pastor, ontem mesmo eu escutei de um jovem, ele falou, pastor, parece que a chama está se apagando, aí eu trouxe à memória um texto da Bíblia que diz, olha, Jesus não apaga o pavio que fumega, pelo contrário, ele sopra sob esta brasa e re, ele faz, ele incendeia novamente, amém? Ele não pisa na cana trilhada, ou seja, ele não termina de pisotear, oprimir, ou massacrar aquele que já foi pisoteado, ato,